Joel Embiid, né, gente? Embiid, talvez ele seja o jogador que vai entrar mais pressionado nessa temporada, porque acabaram as desculpas, né? As desculpas acabaram. O Embiid, ele vai ter, ao lado dele, um dos melhores elencos da NBA nessa próxima temporada. Paul George, Maxey, Kale Martin, André Drummond, Kyle Lowry, Eric Gordon, Nick Nurse no comando. Olha o elenco que ele vai ter, irmão. Olha esse elenco que ele vai ter. Então, assim, se ele não passar de uma segunda rodada nessa temporada, eu vou parar de defender. Eu, que sou um dos grandes defensores do Embiid aqui no YouTube, eu vou largar a mão. Eu vou parar de defender o cara, porque não tem mais como defender, mano. E também não é como se o Embiid nunca tivesse tido grandes companheiros ao lado dele. Vai ter agora um Maxey em ascensão e um Paul George que vem de uma temporada muito boa, uma temporada onde ficou saudável, mas ele já teve Jimmy Butler, já teve James Harden recentemente, teve ali um Ben Simmons que na época jogava muita bola, então ele já teve ali bons companheiros, ele já teve ali algumas janelas de título e ele não aproveitou. Ah, mas ele nunca chegou saudável, Luiz. Tem que ver que o Embiid machuca. Tá bom, mas eu sei que é duro falar isso, mas as lesões meio que são culpa dele. Ah, mas ele não controla isso. Gente, o que eu sempre falo aqui? Ficar saudável, estar disponível é uma qualidade. E como é uma qualidade, tem jogadores que têm essa qualidade e tem jogadores que não têm. E o Embiid nitidamente não tem essa qualidade. Ah, ele sempre se machuca, ele nunca chega inteiro no playoff. Ah, então eu acho que tá na hora dele pensar em como melhorar isso, porque não dá mais pra usar isso como muleta. Ele precisa ficar saudável, ele precisa chegar bem no playoff. E chegando bem, estando com condições, ele precisa colocar esse time no final de conferência. No mínimo. No mínimo. Até porque o Embiid não tá ficando mais jovem. Não tá ficando mais jovem. Então, eu acho que o Embiid, pelo histórico dele de nunca ter passado de uma segunda rodada e pelo fato dele ter ao lado dele um elenco absurdo, de terem dado pra ele Paul George, o Maxey, e terem colocado ali um baita de um treinador, porque isso também era desculpa. Ah, mas ele nunca teve um grande treinador, né, gente? Pô, Doc Rivers, o Brown. Agora ele tem simplesmente o Nick Nurse, um dos melhores treinadores da liga há alguns anos. Então, eu acho que tudo isso faz do Embiid o jogador mais pressionado nessa próxima temporada, pelo menos na minha visão.